E aí rapaziada, ó, acabamos de tirar o motor do 4, do 4, motor do 4, motor do 4, projetinho aí da Phaser, Factor, mesma coisa, Phaser e Factor, é, ela vai ser uma Factor com Phaser agora, né, virou um pacto da Phaser com a Factor, a Factor que virou uma Phaser 250. Parte 2 aí, ó, motor aqui já tá no chão, ó, filé do boi, ó, esse aqui é o motor original da, é igual o cara comentou lá no vídeo lá da Infector, o cara comentou Infector, mano, olha os outros, mano, tá, ó, aqui, e a gente já fechou a parte de baixo ali do motor, galera, ó, a parte de baixo já tá fechada ali já, hein, ó, motorzão aqui, ó, Pistão de avião Pistão de avião, coloca aí o cilindro aí, Juninho, pra mostrar a pré-montagem, os caras, ó, pino de 2, vira, balanceado, ó, o vira já tá balanceado, viu, galera? Põe o cilindro aí, põe aí pra não mostrar a altura do trem, mano. Põe aí, ó, ó, Phaser aqui não gosta de usar flange não, filho, e o bagulho sem flange, vai ser álcool, moto, álcool, né? Põe, ó, 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 ó Ó, taxa Deu um amigo meu aí Que um dia perguntaram pra ele Qual que é a taxa que ele tava usando no motor Ele respondeu, no limite Mas como assim no limite? Ah, tá lá em cima Ô, a taxa no limite Ô, japonês Ele que acaba? Não, o cara pediu um comando Pra mandar no Mercado Livre, um comando Com o máximo de levante que der Vou meter só Fazer 17 de levante Ele falou, o máximo de levante que der O cara quer, mas acredita, mano? Então, rapaziada, ó, tá aqui Ó Parte de cima Certo? Agora a gente vai partir ali Pro comando Fazer o comando e a gente já volta com o comando Finalizado e mostrar pra vocês o comando aí, ó O pino que vai fazer O pino, não, mas não é O pino que é eu que vou fazer Eu gosto do pino que faz esse comando Bicho, o mal do pino que é eu que vou fazer Aí, rapaziada, ó Demos início ali já no projeto, né? Vocês viram aí o projetinho da Da Factor E o comando E aí, meu Tamanho do taru, galera, ó Um lado já pinta, tá vendo o outro agora, ó Tamanho do taru, galera, ó Olha o tamanho do comandão, pino Tamanho Eu peço uma batata doce, bicho Querem que eu freste aqui pra que eu melhore? Melhore, ó Tamanho, galera, do negócio? Melhore? Comandão de oito de levante, hein, pi? Tá grande, galera Mas o pichário amanhã não vem, hein? Nós estamos em cima da base original aqui, viu? Ó E aqui nós estamos fazendo o bagulho, né? Não é cópia, não, filho Nós estamos envolvendo o comando É, ele está fazendo o primeiro comando de fenda que eu estou fazendo, hein? Eu nunca fiz, não, filho Ele é de telão pra caramba, né? Ele é de telão, filho Daqui a pouco a gente finaliza aqui Vai demorar muito A gente volta aí pra mostrar o jeito que ficou com o comando É nóis Já estamos fazendo aqui a... Pra ver como que vai ser o talento aqui no... No quadro aqui, ó Tá ligado, ó? Ó Ó o bagulhizão, moleque, ó Aí o comando, tá aqui, galera Acabei de fazer o comando, viu? Ó aqui o comando, ó 7.8 de levante, fi, ótimo Ó Nós fizemos em cima do original E a gente vai fazer um eixo bruto ainda Vai testar os dois comandos Porque não é só porque é o eixo bruto Que ele vai ser melhor que um reduzido aqui original, entendeu? Ó Fala a pau nesse comando aqui Filé do boi, fi Vai dar trabalho, Viní? Pra adaptar esse motor aí ou não? Vai nada Filé do boi? Já falei, já pontilhado pra mim Já colocaram no lugar Aí, ó Já vai pontilhar Aqui bateu certinho aqui? Não Não, em cima bateu embaixo não Aqui não bateu embaixo? Vai ter que tirar do... Então, eu vou meter a lixadeira e vou abrir É a lixadeira É a lixadeira Ah, você vai ter a lixadeira no motor Não Vou cortar aqui e expandir ele aqui, ó Se você não é cortar isso no motor, mano Então, se cortar no motor é bem embaçado, né? Por quê? Por que você queria usar esse motor em algum Não, não O problema é centralizar Aqui você consegue centralizar melhor do que centralizar no motor, né? É, também Porque tem que centralizar, galera O pião com a coroa lá atrás Aí, se não A moto vai parecer um caranguejo, né? Vai ficar escapando corrente Hein? Aí, se tiver desalinhado Vai virar... É igual a ejaculação precoce Escapa corrente É, escapa corrente Escapa corrente Aí, ó O projeto aí Vem ver o projeto aí, mano Ó, quem que vai adaptar o motor aqui, ó? O cara do torno, fera Ó lá, ó Ô, fera do torno, mano Nossa, tá escuro aqui, galera Tá meio escuro aqui dentro hoje Que tá batendo muita claridade do sol aqui, mano Ó Que amarra Aí, ó Vamos ver como que tá a fita aqui Mas vai ter que... Em cima deu certo? Deu, né? Quase Vai ter que puxar os dois, ó Quase deu certo, né? Vai ter que puxar pra cá Pra centralizar com a corrente aqui É Ainda bem que a Faze já usa coroa passe-fine, né, mano? Olha, não precisa mexer nada Na transmissão, né? Vai dar pra usar a cor original, galera, ó Que da hora, hein, mano? Esse projetinho aqui vai ficar top, mano Esse projetinho tem que deixar like pra arrebentar Arrebenta o dedo no like aí, ó Ó Ó, ó o cruzamento do bagulho, mano Pensa no comando grosso da miséria, velho Olha Comandinho top, hein, galera Vamos ver se vai dar bom, né? Até em testes ainda, né? Ó Aqui, ó Tem sete mãos aqui em cima pra adaptar o motor, ó Não, e o técnico, ó Tem um técnico da Yamaha, ó Ele tá careca de saber, hein, Mara Ele tá careca de saber que a moto vai dar 200 por hora Ó Ó Tem que ter um ODG aí, ó Então é isso, rapaziada A gente vai fazer as pré-montagens aqui A altura ali já tá certa É só lançar o cabeçote Ah, o cabeçote tem que fazer uns dutos ainda O cabeçote tá aqui, ó O cabeçote tá aqui ainda, ô galera, ó Não fiz os dutos ainda, eu vou fazer os dutos, tá? Comando, igual eu falei, já mostrei, já tá pronto Deixa o comando aqui quieto Comandinho tá aqui prontinho Não, tá gravando aqui Tá gravando, tá gravando Tá gravando, vai mostrar tudo isso, vai gambiarra Toda adaptação vai mostrar Eu pedi adaptar no motor, mano Tenta dar um jeito de adaptar o motor Não adaptar no quadro da moto Mas não mexer no quadro, mano Tem que adaptar o quadro, é melhor, né? Aí depois o quadro, depois volta ao contrário Tá, quem tem dó é violão, né? O moto é véia, filho O moto é véia? O moto é 2019, véia? 20, filho O moto é 2020, mano Cadê? Mostra o ano aqui? Pode É, mas no documento é 20, ó Rapaz Não, tá marcando 18 Que ela é 18, 19, Julinho É 18, 19? É 18, 19, isso aqui É zero, filho Olha o pisca do bagulho Olha o pisca do bagulho Que pisca Então, aqui os caras é loucos, filho Aqui, rapaz Aqui não tem dó, não Que tem dó, violão Vou terminar o cabeçote Não sai desse elevador, nunca Hã? Mostra a moto do neguinho Não sai desse elevador, nunca É, a moto do neguinho aqui, galera Tá no elevador aqui faz uns anos já Não sai daqui mais, bicho, ó Pistão 85, ó Ah, rapaziada Eu vou aproveitar Ela vai lançar um Ela vai lançar um motorzinho legal Na fan aí, ó E outra coisa Já vou É mesmo, Ganso Ela tá precisando do escapamento Pra pôr na 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 factor ali, hein, mano Aí, ó GRS Tá quase pronto os anúncios, galera Tá dando um trabalho, né, bichinha Pra fazer esses anúncios aqui, hein Calma aí Não tenham pressa Vai ter escapamento pra todo mundo Galera Olha o que eu tô querendo montar Já vou revelar aqui já Já vou revelar aqui já Né Que é bom que o neguinho já deixa o like Já se inscreve no canal E comenta O que vocês acham do projeto da fan Olha isso É Eu vou parar por aqui Essa parte aqui Porque tem muita coisa Pra fazer aqui ainda Que eu não sei se vai dar tempo De fazer hoje Hoje é sexta-feira A gente vai deixar Pra voltar esse projeto Lá pra segunda-feira só Que a gente tá fazendo Depois do horário Esse projeto aqui Então tem bastante coisa pra fazer No próximo projeto Eu já volto com o motor fechado Porque não tem mais o que mostrar No motor Já mostrei comando Cabeçote ali Não tem o que mostrar Então a gente já vai vir Com o motor fechado Já com a solda Tudo pronta aqui já Então no próximo vídeo Já vai ser o motor O motor já vai estar no lugar, galera Talvez essa ideia já Pra funcionar no próximo vídeo Já fique ligado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau, obrigado